Você tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência no meu Instagram, é como é que eu consigo montar uma máquina de vendas ou uma área comercial eficiente com time reduzido e com muito pouco dinheiro. Se você também precisa dessa resposta, esse vídeo é pra você. Cara, primeiro de tudo, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, marca no sininho pra ser notificado, assim você vai ser avisado de cada um dos conteúdos que a gente publica aqui que tem puro objetivo transformar o teu negócio, fazer você vender mais, fazer você performar mais. Então, por favor, se inscreve. A tua curtida, ela é muito importante pro nosso trabalho. Quando você curte um vídeo, você informa para o YouTube que esse conteúdo é relevante e isso faz com que ele chegue em mais pessoas e faz com que o nosso trabalho aumente, a sua escala chegue em mais pessoas e isso faz uma diferença muito grande pra aquilo que a gente tá produzindo e também você me informa se esse conteúdo tá sendo relevante, tá sendo útil pra você. Se ele tá te ajudando, por favor, já curte agora porque eu sei que no final tu esquece. Então vai lá, deixa a tua curtida. Se tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência, lá no Instagram, lá no LinkedIn e tal, todo momento o pessoal fala, Thiago, eu sou pequeno, eu trabalho sozinho, eu não tenho dinheiro pra ter um time que nem você tem ou pra contratar todas as ferramentas que você fala. Como é que eu faço pra começar a minha máquina de vendas sem dinheiro e com uma estrutura reduzida? Pouca gente sabe, mas eu comecei a Growth Machine sozinho. Eu era o vendedor da Growth Machine, eu era o produtor de conteúdo e eu era o cara que entregava depois. Então eu não só cruzava a bola como eu tinha que correr pra cabecear. E por muito tempo, meu primeiro ano inteiro, eu tava sozinho. O segundo ano é que eu comecei a montar uma estrutura. Até então, basicamente, eu tinha freelancers que trabalhavam junto comigo em pontos bem específicos do meu negócio. Algumas pessoas tocavam as inscrições, outros me ajudavam com a produção de conteúdo e tal. Eu posso dizer que a gente virou uma empresa mesmo, com time, com operação, no nosso segundo ano. O primeiro ano foi praticamente o Thiago sozinho. E como que a gente conseguiu, como que eu fiz pra montar essa máquina de vendas? Cara, você só precisa de três coisas pra ter mais eficiência em vendas. Três coisas. Apenas três coisas. Como assim, Thiago? Três coisas? Me explica isso, pelo amor de Deus. Primeiro de tudo, você precisa ter um processo. Você tem que entender como é que você vende. Tudo aquilo que você faz uma única vez, você tende a não ter eficiência. Aquilo que você repete todos os dias, você fica cada vez melhor no que você tá fazendo. Então, você precisa entender quem é teu cliente, como ele compra e qual a melhor maneira de atender. Isso tudo é respondido dentro do teu processo. Então, você não gasta nada pra fazer isso. Só vai gastar o teu tempo estudando. Aqui no canal, lá no blog da Growth Machine, tem um montão de conteúdo explicando como fazer isso. Então, velho, estuda. Entende quem é teu cliente. A segunda coisa que você precisa ter, você não precisa de muitas tecnologias, mas você precisa minimamente poder registrar as informações sobre as suas vendas e produzir métricas. O que eu te aconselho a usar? Aqui, assim, uma coisa que resolve quase tudo é o Pipedrive. O Pipedrive garante que você controle as oportunidades, faça follow-up, mexa tudo. Você vai gastar, cara, sei lá, 50 pilas por mês. O que é 50 pilas? É um almoço. Então, se você não tem 50 pilas por mês, almoça uma vez a menos e você vai ter a grana pra ter o teu Pipedrive. Mas, cara, duvido que você não tenha 50 reais pra botar no teu Pipedrive. E é importante, tá? O Pipedrive te dá um período gratuito e você usa o cartão de crédito, que leva 30 dias pra ser pago. Significa que você vai ter quase 60 dias pra ter o primeiro pagamento. Se você não gerar vendas dentro desses 60 dias, cancela. Mas eu te aconselho a trabalhar de verdade. Se você estiver orientado a dados, com informação, tenho certeza que você vai vender mais. Cara, terceira e última coisa é você otimizar. O que faz uma área de venda ser eficiente é a otimização. Analiso, crio o processo, sistematizo o processo com tecnologia e depois eu volto melhorando tudo aquilo que não está funcionando bem. A partir do momento que você passar a acompanhar os teus números e as tuas métricas, você vai entender. Se você está prospectando o mercado é certo, se você está mandando a proposta pras pessoas é certa, se você está fazendo follow-up no tempo certo. Esses são os três passos essenciais pra você montar uma boa máquina de vendas. E tudo que eu falei pra você gastar até agora foi 50 pilas, irmão. 50 pilas. Agora, você tem que criar duas coisas. Primeiro, uma disciplina, tá? De fazer essas coisas, de estudar, de se preparar, de se desenvolver. E a segunda coisa, você tem que estar determinado a fazer algo relevante. Por quê, cara? O que você quer dizer com isso? O que vai fazer a diferença entre você se motivar a ter todo esse trabalho é o teu propósito. É aquilo que você acredita pelo qual a tua empresa ou você existe. Todos nós temos uma motivação, temos um propósito de vida. Temos um talento que precisa ser devolvido pro mundo. O que me faz levantar cedo, produzir conteúdo, trabalhar a quantidade de horas que eu trabalho, estar com o meu time, viajar ao Brasil, é o meu propósito de transformar o Brasil por intermédio de vendas. É pra isso que a gente tá aqui. É pra isso que eu acordo cedo. É pra isso que eu durmo pouco. Pra impactar cada vez mais pessoas, cada vez mais empresas. Descobre qual é o seu porquê. O que te tira da cama. Porque é isso que vai te fazer. Ter mais energia pra correr atrás dos teus sonhos, pra correr atrás das coisas que você quer e pra poder transformar o teu negócio. Agora, esquece qualquer história de que fala que você tem que gastar fortunas e tudo mais. Nada disso. Até mesmo, você poderia usar uma planilha no lugar do Pipedrive. Eu te aconselho a usar o Pipedrive porque você vai economizar tempo usando o Pipedrive. Mas você poderia usar uma planilha, dependendo do tamanho do momento que você tá. Mas você precisa ter medição e você precisa ter números pra poder otimizar. Porque sem números, sem acompanhamento, sem analisar, você não vai conseguir ser melhor do que você tá fazendo. Me conta uma coisa. Você tem um amigo que tem uma dúvida parecida com essa, que não sabe como montar uma operação eficiente? Que embaixo tem um botãozinho pra você clicar e compartilhar. Segunda coisa. A gente tem um curso gratuito chamado Seus Model Canvas. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Nesse curso gratuito, você vai aprender a montar o teu funil e o teu processo de vendas. Não tô te cobrando nada por isso. Só clica, vai lá, consome. Depois me manda mensagem no Instagram, me manda mensagem por aqui. Me diz se o conteúdo foi bom e se ele te ajudou a ter mais resultado. Aqui tem dois vídeos que complementam o que eu tô te ensinando nesse vídeo. E vamos pra cima.